Bem-vindo ao canal TecLeigo. Nesse vídeo, você vai aprender a instalar a Gcam 8.1 BSG no seu Xiaomi Redmi Note 8. Primeiro, você vai aprender a desinstalar qualquer Gcam que você tenha no smartphone e em seguida ensinarei como instalar essa versão. Pressione o aplicativo até que apareçam os balões com as opções. Toque em Informações do app. Limpar dados. Limpar todos os dados. Ok. Em seguida, toque em Desinstalar e em OK. Agora vamos baixar, instalar e configurar a Gcam. Toque em Google Chrome e digite Celso Azevedo. Acesse o site e toque em Google Camera Port by BSG. Feche qualquer propaganda que aparecer. Se alguma delas não quiser fechar, entre novamente no site até conseguir. Em Google Camera Port, existem as versões mais recentes da Gcam. Por isso, deixarei um link para download na descrição contendo essa versão utilizada no vídeo. Além de outros dois links bem úteis para cuidados com seu smartphone. Toque na BSG MGC 8.1 que tem no final a letra P. Em seguida, toque na segunda opção que tem início MGC e final MGC. Feche qualquer propaganda e toque em OK. Ao tocar em detalhes, você poderá acompanhar o download do vídeo. Após baixar o arquivo APK, faça a instalação e abra o aplicativo. Dê todas as permissões e toque em Concluído. Saia do aplicativo e pressione mais uma vez até aparecerem os dois balões. Vá novamente em Informações do app e limpe todos os dados. Essa limpeza garantirá o aplicativo totalmente livre de outras configurações. Abra novamente o aplicativo e dê as permissões e toque em Concluído. Toque na seta que fica na parte superior e na catraca de Configurações. Em seguida, vá até Global e em Antiband Mode, selecione Auto. Volte. Lembrando que essas configurações são as que costumo usar no dia a dia. Você poderá usar desse jeito ou configurar da melhor maneira que preferir. Desative sugestões do Google Lens e sons da câmera. Ative salvar a visualização de selfie. Desative o compartilhamento em redes sociais. Ative o acesso ao Não Perturbe. Volte e desative dicas de enquadramento. Se você está gostando desse vídeo, faça sua inscrição e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Toque em Avançado. Desative o aviso de lente suja e ative o HDR mais e o HDR net. Se você não usa o Google Fotos como galeria padrão, ative Third Party Gallery. E teste se funciona após tirar e esperar a conclusão do processamento da foto. Ative o armazenamento de vídeos com eficiência e volte. Toque novamente na seta e ative AWB, que é o modo de correção de exposição automática do Google. Selecione o modo Retrato e ative AWB e escolha o nível do retoque facial. No modo Visão Noturna, ative AWB e desative o modo Astrofotografia. Agora mude para a câmera frontal. Em Visão Noturna, ative AWB e faça o mesmo no modo Retrato e no modo Câmera. A proporção 4x3 é um formato mais antigo do tipo caixa e fica melhor para tirar selfies. O formato 16x9 é mais moderno e é melhor para tirar fotos do dia a dia ou de paisagens. A Gcam BSG 8.1 reconhece praticamente todos os módulos de câmera. Você poderá encontrar um bug ou outro, porque até essa gravação ele ainda não estava na versão final. Também não existia um arquivo XML específico para esse aparelho na página do desenvolvedor. A seguir, vou deixar fotos comparativas entre a câmera nativa do Redmi Note 8 e a Gcam BSG 8.1. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado! Tchau, tchau!